Olá, nós estamos em mais uma aula do Educar em Casa para o quinto ano de Geografia. Eu sou a professora Louise Lamonha. O roteiro da nossa aula de hoje, nós iremos conhecer a região sudeste, seu relevo e sua hidrografia, o clima e a vegetação, a agricultura e a pecuária. Sobre a região sul, nós veremos o relevo e a hidrografia, clima e vegetação e os aspectos econômicos. E a agricultura e a pecuária. Região sudeste. O sudeste tem a maior população brasileira. Nesta região, está também a economia mais desenvolvida do Brasil. É formada por quatro estados. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Esse é o mapa da região sudeste. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, que é a capital da Vitória, Rio de Janeiro. Você sabia? O estado de Minas Gerais é o único que não é banhado pelo Oceano Atlântico. Os demais estados são banhados pelo Oceano Atlântico. O relevo e a hidrografia. Na região sudeste, predominam os planaltos. No litoral, aparecem trechos as planícies e os tabuleiros litorâneos, representados pelas Baixadas Fluminense e Estlantista. Banham essa região os rios da Bacia do São Francisco e da Bacia do Paraná. Você sabia? Esses rios são aproveitados para a construção de usinas hidrelétricas, como a Usina de Três Marias, Complexo Hidrelétrico de Urubupungá, entre outras. O clima dessa região. O clima predominante nessa região é o tropical de altitude, com temperaturas médias e chuvas distribuídas nos planaltos. No litoral, o clima é o tropical úmido, boa parte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. No norte de Minas Gerais, o clima é semiárido, com chuvas escassas, chuvas poucas. A vegetação dessa região é variada. Ela tem Mata Atlântica, que é situada nos trechos do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e que vem sendo devastada para a construção de cidades, estradas, cidades e indústrias. O cerrado, que ocupa boa parte dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Caatinga, que aparece nas áreas de clima semiárido, no norte de Minas Gerais também. Vegetação litorânea, que ocupa toda a costa da região sudeste, com manguezais nos terrenos alagados. Os campos, que aparecem nas terras mais altas dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Os aspectos econômicos. O sudeste tem a economia mais desenvolvida do país. No extrativismo vegetal, nós temos a extração de madeiras na Mata Atlântica, ao norte do Espírito Santo. A exploração do cerrado, para obter lenha em Minas Gerais. No extrativismo animal, destaca-se a pesca marinha, praticada especialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E no extrativismo mineral, no estado de Minas Gerais, explora-se o ferro, manganês, ouro, bauxita, mármore, pedras preciosas e água mineral. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, explora-se o petróleo, além de sal marinho e areia monosítica. Em São Paulo, é possível encontrar a exploração de chumbo. Agricultura e pecuária. A agricultura desenvolvida no sudeste é de caráter comercial e hoje é chamada de agropecuária, onde utiliza-se máquinas, fertilizantes, entre outros avanços. Os principais produtos agrícolas são o café, cana-de-açúcar, milho, soja, feijão, mandioca, laranja, arroz, frutas e verduras. Os principais rebanhos são os bovinos e os suínos. Você sabia? A região sudeste é a maior produtora de carne de frango e de ovos do Brasil. Região sul. A região sul é a menor das regiões brasileiras. É formada por três estados. O estado do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Esse é o mapa da região sul. Nós temos o Paraná, que a capital é Curitiba, Santa Catarina, que a capital é Florianópolis e o Rio Grande do Sul, que a capital é Porto Alegre. Relevo e hidrografia. As principais formas de relevo dessa região são os planaltos e as chapadas da bacia do Paraná. Os rios mais extensos da região são o Rio Paraná e o Rio Uruguai. Você sabia? No Rio Paraná está a maior usina hidrelétrica do país, a usina de Itaipum. Ela pertence tanto ao Brasil quanto ao Paraguai. Você sabia os rios de Itajaí, Jacuí, Capivari, Pelotas, Camacuã e Jaguarão são utilizados para a navegação? O clima. O clima predominante é o subtropical, com um inverno rigoroso. As chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. E no norte do Paraná, apresenta um clima tropical de altitude, com duas estações, um verão ameno e chuvoso, e o inverno seco. Você sabia? O sul é a região mais fria do Brasil. No inverno, podem ocorrer geadas e até mesmo nevar em cidades de maior altitude. A vegetação. Existem quatro tipos de vegetação na região sul. Mata atlântica, já bastante devastada devido à exploração. Vegetação litorânea, marcada pelos mangues e a vegetação de rexinga. Mata dos pinhais, que é o principal tipo de vegetação da região. Campos limpos ou campinas, são excelentes pastagens de gado, nas quais cultivam cereais como o trigo e o milho. Aspectos econômicos. Na extração vegetal, destaca-se a exploração de madeiras e erva mate da Mata dos pinhais. Já no extrativismo mineral, temos a exploração do cobre, xisto e do carvão mineral. No extrativismo animal, a pesca dos crustáceos como camarão, caranguejo, lagosta, moluscos e ostras são os principais tipos. Essa é uma principal atividade econômica da região. A agricultura e a pecuária. A principal atividade agrícola do sul é o cultivo de trigo, soja, uva, milho, centeio, cevada, aveia e fumo. A pecuária é marcada pelo excelente desenvolvimento das pastagens, que contribui com os rebanhos bovinos e suínos. Você sabia? Devido às técnicas modernas de cultivo, o solo do sul é muito fértil, tendo excelente produção na agricultura. O que vimos hoje? A região sudeste possui quatro estados. Possui a economia mais desenvolvida do Brasil. Seu clima é tropical de altitude com variações. É formado por planícies, planaltos e tabuleiros litorâneos. Sobre a região sul, é formada por três estados. Possui quatro tipos de vegetação ao longo de sua área. Seu clima é subtropical e é a região mais fria do Brasil. E possui técnicas modernas de cultivo favorecendo a sua agricultura. Essas são as nossas referências. Muito obrigada e bom estudo!